Eu subi um treino meu no Strava, foi um treino desses de Z2, e aí veio um comentário que aparentemente não tem nada de ofensivo, mas que também não é nada incentivador. Aí a pessoa veio e comentou assim, ironicamente, esse é meu peso na subida. E assim, eu já trabalho com rede social há uns 14 anos, já vi de tudo, cara. Mas nessa parte aqui de corrida, a gente vê muitas pessoas colocando as outras pra baixo, meio que sem sentido algum. Simplesmente pra se sentir melhor que a outra, não seja esse cara. Sério, você tem a oportunidade de incentivar as pessoas, mas você prefere botar elas pra baixo pra se sentir melhor que elas. E você que tá recebendo qualquer tipo de agressão gratuita em rede social, nem responde, só ignora. Dê atenção pras pessoas que querem o melhor pra você, não aquelas que querem te botar pra baixo. Bola pra frente!